Olá amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Quem vos fala é Fabrício Lopes. Se você é novo por aqui, nesse canal falamos sobre câmeras de segurança. E nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar câmeras de peso do aplicativo Canri Pro. Como exemplo, vamos configurar esse modelo aqui, uma câmera da Geno. Esse é o modelo JN-IP601AR. Independente do modelo da câmera, desde que a sua câmera use o aplicativo Canri Pro, o procedimento é o mesmo. Então já pega essa dica, vamos configurar essa câmera aqui. Como eu disse, independente do modelo, tem câmeras como o EFA, tem câmeras estilo lâmpada, que também usa esse aplicativo. E eu gravei um vídeo recente, não tem muito tempo não, só que o aplicativo atualizou, atualizou agora, na data de ontem. E mudou um pouquinho, eu vim de uma câmera ontem, o cliente teve dificuldade de configurar, e por isso eu estou gravando esse vídeo novamente. E eu quero pedir também a sua colaboração, deixando o seu like e se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito. Esse like para você não tem nenhum custo, a inscrição também não, mas para mim ela é muito importante. Ajuda aí no crescimento do canal, para que a gente possa estar gravando mais vídeos relacionados a câmeras IP. Essa é a caixa da câmera, eu vou estar abrindo ela aqui. Quero reforçar mais uma vez, independente do modelo da câmera, é desde que ela utilize esse aplicativo aqui, que está dizendo no QR Code, que é o Canri Pro, o procedimento de configuração é o mesmo, serve para qualquer câmera que use esse aplicativo. Desde que use esse aplicativo. Se a sua câmera vem indicando outro aplicativo no manual, você não vai conseguir configurá-la no aplicativo Canri Pro. Bom, isso serve para qualquer câmera IP, as câmeras funcionam apenas no aplicativo, o que é recomendado pelo fabricante. Então temos aqui a câmera, aqui no chicote, entrada de alimentação, 12 volts, botão reset e entrada de cabo de rede RJ45. Tem também um kit com buchas e parafusos. E vem também aqui uma antena de 5 dB, vamos rosqueá-la ali. E uma fonte de 12 volts. Galera, tem dúvida? Essa fonte aqui é bivolt, tá? Você pode ligar aí, é tanto o CDD ou 220, que ela vai transformar para 12 volts, que é a voltagem que a câmera funciona. Já vou ligar ela aqui, para a gente ganhar tempo. Baixo o aplicativo Canri Pro. Aplicativo muito simples, não precisa nem criar conta, é só baixar o aplicativo que vamos iniciar as configurações. Falando sobre essa câmera aqui em específico, vou te mostrar como você coloca o cartão de memória. Para você colocar o cartão de memória nessa câmera aqui, você precisa desrosquear aqui, esses três parafusos, para ter acesso ao slot. Se você não for usar cartão de memória, o procedimento de configuração é o mesmo, não influencia em nada. Já desrosquei aqui, é só puxar. O slot do cartão, ele até mudou um pouquinho, ele ficava aqui em cima. Agora ele fica aqui, ó. Então é só inserir o cartão aqui. Tem também um botão reset do lado do cartão de memória, mas já mostrei, tem também um reset do lado de fora, na parte externa, né? O cartão de memória para a câmera, para você fazer um cartão de memória original, ela é feita cartão de até 64 GB. Porém, use um cartão de memória original. Isso aqui é mais importante do que a câmera, porque é nele que vai ficar armadilhado as imagens. Se você botar um cartão de memória réplica, esse cartão aqui, por exemplo, eu não vendo para a câmera. Ele é comprado aqui no mercado local, eu mesmo não confio muito nesse cartão aqui. Eu vendo para celular, para a câmera, eu não confio. Não é pela marca. Isso aqui não quer dizer nada, se é classe 10, se é a marca. Isso não quer dizer nada, os caras falsificam tudo hoje. Então, isso aqui é bom você comprar em lojas confiáveis, tá? E aqui na descrição também tem links, caso você queira comprar o cartão em lojas que eu indico, que é de confiança. O cartão é só inserir aqui e pressionar. Eu já mencionei, se não for usar a carta de memória agora, não influencia na configuração. A câmera é fortuna normal, porém, obviamente, não vai gravar as imagens. Essa câmera, ela é resistente à água. Então, deixe bem apertadinho com os parafusos. Ela tem uma vedação aqui, ó, de borracha, para evitar que venha entrar água. A fonte não. Essa fonte não pode ficar exposta aí na chuva, né? Essa fonte não é a prova d'água. Então, você tem que achar o meio de esconder essa fonte aí, proteger da chuva. Então, já rosquei também aqui a antena. Vamos ligar a fonte na tomada. Então, vamos abrir aqui o aplicativo Canri Pro. Abrindo o aplicativo, o método anterior seria esse aqui, ó. Clicar no botão mais, câmera IP, novo dispositivo, confirmar que está ligado na fonte, não conectado ao cabo de rede. Escolheria o modelo. Só que ela dá a opção de você escanear esse QR Code. E essa câmera, por exemplo, não tem um QR Code. Então, vou te mostrar aqui como você fazer. Quero reforçar, independente do modelo da câmera. Então, volta tudo aqui, ó. E agora, você vai conectar o seu celular na rede Wi-Fi da câmera. Como faz isso? Você pressiona aqui no Wi-Fi e ela gera uma rede que começa com IP Cam. A numeração aqui, ela muda, tá? Cada câmera tem o seu ID, mas sempre começa com IP Cam. Se a fonte não tiver aparecendo, você não encontrou uma rede como essa, você vai vir aqui no botão Reset, vai dar três toques breves. Tipo assim, ó. Pressionar, tá? Por três vezes. Ela vai ativar. Então, ou então Resetar. Mesmo Resetando, ela já aparece. Clicando aqui, ó, nele. A senha desse Wi-Fi aqui é do número 0 até o 7. Assim, ó. Então, é isso aí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conectar. E agora vamos voltar lá no aplicativo. Preferência, também desligue os dados móveis, tá? Deixa desligado. Vai aparecer a mensagenzinha aqui falando que essa rede não tem internet. Você confirma que quer manter, né? Usar sem internet mesmo. E agora vamos ao aplicativo Canri Pro. Clique aqui. Câmera IP. Já apareceu aqui o ID da câmera. Certo? Sim, quero adicionar esse dispositivo. Muito simples. Aqui você clica em adicionar. É... E agora aqui você escolhe a rede Wi-Fi. Já apareceu aqui, ó. A rede Wi-Fi, né? Lembrando que ela não conecta no modo Wi-Fi 5G, tá? 5G não conecta. Então, se a sua rede for 5G, conecta aí na rede normal, né? A rede padrão 2,4. Essa é a minha rede aqui. Vou clicar sobre ela. E agora aqui eu vou colocar a senha do meu Wi-Fi. Muito simples. Vou colocar aqui a senha. E aí É isso aí. Colocar sem, clique em configurar sem fio e adicionar. E você percebe aí, ó. Ela já configurou da opção de você selecionar o nome pra câmera. Aqui você escolhe o nome que você quiser. Você também pode mudar, colocar o que você quiser aqui, tá? Vou colocar a loja. Já tá pronto, né? Clica em confirmar. Clica aqui no meio. Clica em está bem. Aqui você vai configurar uma senha. Essa senha pra câmera, tá? Você pode até usar a mesma... Na verdade, esse aplicativo não pede senha, né? Então você vai criar uma senha aqui. O aplicativo, olha aqui. Tem que ter oito caracteres, incluindo letras, maiúsculas e minúsculas e números, né? Então eu vou colocar uma senha qualquer aqui. E vamos confirmar novamente. Se você for usar em NVR, por exemplo, vai pedir essa senha aqui. E se você compartilhar o acesso pra outra pessoa também ter acesso, vai pedir exatamente essa senha. Caso alguém tentar acessar a sua câmera, vai pedir essa senha aqui. Aplicação, tudo certo, né? Assim é encontrado com sucesso. Agora sim, está online. A gente já consegue ter acesso à imagem da câmera. Então, se for uma câmera giratória, você consegue movimentar aqui, ó. Pra estar girando a câmera. Como essa aqui é fixa, fica só na posição. Galera, aqui é importante você ajustar o horário, né? Está mostrando aqui 22h43. Vamos em configurações. Vamos procurar aqui por configuração de hora do dispositivo. Olha aqui. E vamos ajustar também o fuso horário. Então, primeiro a gente ajusta aqui o fuso horário. O nosso é menos três, né? Então, clica... Aliás, vamos escolher aqui, menos três. Cadê, cadê, cadê? Vamos pegar o fuso horário de Brasília. Se não tiver Brasília aqui, você pega... Tem aqui, ó, São Paulo, né? A mesma coisa. Executar. E agora, sincronizar com o smartphone. Sincronizei aqui, voltou. Então, temos que escolher novamente aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas é interessante você ajustar o horário e o fuso horário para que quando a sua câmera falta energia e ela voltar, ela reconfigure o horário certinho novamente. Menos três, testa lá embaixo. E eu acabei passando aqui. América, cadê, cadê, cadê? São Paulo. É isso aí. Executar. Agora, clicando aqui em aplicação, a câmera vai reiniciar. No período que ela reinicia, você não consegue ter acesso. Vai demorar aqui cerca de um a dois minutos. Ela vai voltar. Você já consegue ter acesso normal. Então, galera, é isso aí. É um detalhezinho simples, né? Espero ter ajudado. E se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários. Você também pode deixar aí dicas relacionadas a câmaras de segurança para a gente estar gravando o vídeo. Links dessas câmaras, entre outros, tem aqui também na descrição do vídeo. Eu fico por aqui. aquele abraço e até o próximo. Valeu!